E continuando a nossa ronda de visita aos grupos carnavalescos aqui na cidade da praia, nossa equipa esteve desta vez no estaleiro do Samba Jó, atual vencedor do Carnaval Preense. Colocando a mão na massa, juntamente com outros colaboradores, Jó, líder do grupo, diz que este ano irão superar as expectativas do público. Há poucos dias, por os desfiles oficiais, Jó, líder do grupo carnavalesco Samba Jó, vencedor da última edição do Carnaval da Praia, promete não decepcionar o público da capital, elevando ainda mais o nível de qualidade apresentado pelo grupo nos últimos anos. Avança que não vão medir esforços para defender o título. Já não tem proteção de fim de título, por isso que não tem que fazer tudo por tudo, é uma competição. já não tem que fazer para não continuar no título, que é o primeiro lugar, não serve para ele. De ali para, não estou falando máximo, todo dia domingo, não pude ir hoje, se não está lendo aquele número que não está pensando, não lendo mesmo, que basta, estava batendo quase 500 pessoas, mas se nunca consegui batendo, atraso mais na costura, já não pude lendo 400 pessoas e 450 pessoas. Sob o enredo Santiago Portão de Nosilha, abraça boas comunidades sem máscara, retratam a vivência do dia a dia do povo capoverdeano, dizendo que há muita discriminação entre as ilhas. questionado sobre os sucessivos atrasos dos grupos carnavalescos ao longo dos anos, o mesmo responde o seguinte. Atraso tem que ter tempo, para morrer atraso, não está começando talvez no subsídio de carnaval. Para morrer, não está fazendo um projeto de carnaval, um enredo de carnaval, não está fazendo um ano. Então, portanto, a nossa, para não saber fazer carnaval, é preciso de câmara municipal, dar um alerta, mas tem carnaval. Então, portanto, a nossa, nunca pode bem fazer carnaval para não invadir municípios sem conhecimento de câmara e para não fazer carnaval. Então, o carnaval é câmara, está dando aquele feedback, mas tem carnaval, não está agilizado mais. Então, o que se vê é um dano, ele deriva de horas, e luz verde, não fica atrasado para morrer. E é fácil de fazer tudo, coisa de carnaval, não há 25 dias, talvez, para levar o grupo para a avenida. Para superar a apresentação feita pelo grupo no ano passado, este responsável conta-nos que irão levar para a avenida quatro carros alegóricos, sendo um focal retratando a comunidade, e os outros farão parte do enredo. Nesta edição, o grupo irá homenagear a comunidade dos pescadores e peixeiras que tanto labutam para o desenvolvimento do nosso arquipélago. Homenagearão também, segundo disse, Zé Canharinalda, que tanto contribuiu para a elevação na música capoverdiana.